Opa! Beleza, mano? Olha eu aqui de novo. Então, na hora que eu tava editando o arquivo do primeiro vídeo dessa série, né? Que é refazendo meu Ubuntu Studio e tal. O que aconteceu? Eu fiz um teste com o PTV, né? Tentei editar o vídeo com o PTV, mas eu não achei os recursos, não soube usar ele direito Pra cortes secos ele é um editor bom de vídeo, né? Só pra cortes secos Renderizei ele, só que a hora que eu importo aqui no Cadem Live ele não consegue reconhecer os frames Não sei porquê. Eu não entendi o que aconteceu Então eu vou instalar um outro programa pra ver se eu consigo salvar os frames dessa edição que eu já fiz, né? Então esse programa é o Handbrake Então vamos lá de novo pro nosso Synaptic Gerenciador de pacotes Senha da NASA E nós vamos procurar por Handbrake Clica em pesquisar Este camarada aqui, ó Marcar ele E vou mandar aplicar pra instalar ele Aplicar Esse cara o que ele faz? Ele converte arquivos E eu sei que o resultado dele normalmente é aceito pelo Cadem Live, né? O resultado da renderização Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele vídeo Que está com frames válidos, mas não está sendo reconhecido pelo Cadem Live E vou converter ele com Handbrake Aí eu vou abrir aqui o Handbrake Aqui esse do abacaxizinho aqui do Coquetel Vou abrir a fonte Que está em vídeos Ubuntu Studio Novo A minha fonte é... Este camarada aqui E eu vou simplesmente renderizar ele novamente Sem me preocupar com alguma possível falha de frame E eu quero ver se o Cadem Live vai conseguir identificar os frames dele Se a gente for ver aqui, ó O vídeo está... Válido, vamos dizer assim, né? Vamos abrir aqui o gerenciador de arquivos Aqui, ó A gente pode ver aqui que o vídeo está válido Ele está com... Com frames válidos Enfim, o meu vídeo está válido Porém o Cadem Live Simplesmente não aceita aqui os frames dele E eu vou tentar converter isso utilizando o Handbrake Então vamos lá Já adicionei a fonte Ele vai gerar um M4V Né? Vai salvar em vídeos E deixa eu salvar Em outro local já Outra Deixa eu salvar já no local que eu quero Ubuntu Studio Novo Aqui Beleza Agora é só dar um Play E aguardar ele terminar Tá? Como ele não está aparecendo aqui o que eu quero A barrinha de progresso aqui Eu vou diminuir o tamanho dessa... Desse painel aqui Vou aqui com direito nele Painel, preferências do painel E eu vou diminuir o tamanho dessa linha Acho que assim tá bom Agora é aguardar finalizar aqui Ele está codificando 24% Aguardar isso aqui Quando terminar eu vou tentar importar novamente No Cadem Live para ver se resolveu Terminada a conversão do vídeo Vamos abrir de novo o projeto, né? No Cadem Live E vamos ver se resolveu a conversão com o Handbrake Então vamos abrir aqui o projeto do vídeo número 1 dessa série E aí a gente pode notar aqui Que se eu acrescentar O MKV renderizado pelo ETV Ele não consegue Veja que ele não consegue O Cadem Live não consegue reconhecer os frames dele Só que aí eu fiz a conversão Para M4V Vou importar ele aqui E vocês vão ver que ele reconhece agora os frames Tranquilamente Automagicamente Então esse aqui eu não vou precisar mais E para esse vídeo é só É a instalação do Handbrake E conforme forem aparecendo mais instalações Mais coisa que eu precisar Eu vou gravando os vídeos E vou soltando para vocês Aprenderem a se virar aí no Ubuntu Studio Que é uma excelente ferramenta De trabalho e de estudo Beleza? Aí aqui é essa hora que eu fico quietinho Vai tocando a música de fundo E eu paro a gravação Tchau 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 Tchau